Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais esse vídeo sobre Arcade. Dessa vez estou aqui com o meu amigo Dark Angel RS para a gente fazer aí umas quests, ajudar ele aí em umas quests e mostrar um pouquinho mais do jogo para vocês. Eu tirei a interface aqui, vou ativar ela com F12 e vamos lá, enquanto a gente vai fazendo as quests, a gente vai conversando um pouco sobre como é que é o Arcade e o sistema de combate. Vou falar com ele aqui. A gente tem aqui a barra de skill embaixo, os mesmos sistemas de outros MMOs, usa a skill com o teclado numérico, pode configurar atalhos. Certo. Matou o mob, pegou o loot, no caso dele que está fazendo a skill, as quests vão aparecer ali quando os mobs faltam ainda. E a gente vai aqui ajudando ele a matar. Ah, esse skill aqui eu acho legal. Ah, acabou o mob morrendo antes. Quando você está em parte e cai um item, você pode dividir o loot. Então você aperta aqui e ele vai sortear para quem vai. No caso, acho que foi para ele. É. Aqui você tem as árvores. Vamos coletar aqui uma madeira. Que é uma dica que eu dou para você, sempre que tiver uma árvore que vocês puderem coletar, coletem. Olha a montaria que ele tem aí, a montaria do leão. Eu vou sumonar aqui o meu cavalo para acompanhar ele onde ele tem que ir para fazer a quest. Vamos lá. Então pessoal, quem está pensando aí, que está querendo, está com um pouco de dúvida de jogar no coreano, se sentindo meio ressabiado aí pelo idioma, o que eu posso dizer para vocês é, o jogo ele é auto-explicativo, não tem mistério, é que nem outros MMOs, onde você vai pegar a quest, ela vai mostrar para onde você tem que ir para fazer essa quest. Você vai matar mobs, matar chefes, boss no caso, ou os mini-chefes de território, que seriam os big-ass monsters do Tera, entendeu? Que nem esse aqui, é um mini-chefe. Eu não tinha conseguido matar antes sozinho, ele pediu minha ajuda. Vamos ajudar ele aqui. Então, para fazer a quest é bem tranquilo, e as demais coisas mais complicadas eu estou trazendo aí em vídeo para vocês, explicando, vou trazer mais vídeos aí explicando direitinho como é que funciona tudo. E vocês vão ver que não vai ter mistério, vocês vão poder aproveitar esse jogo ao máximo aí, enquanto ele está no coreano, e aprender bastante para quando chegar no servidor americano, vocês já estão bem afiados aí, conhecendo bem do jogo. A previsão aí para lançamento no Norte América, no servidor americano, eu acredito que seja até fim do ano, que esteja aí liberado já, no meio do ano acredito que vai ter um beta, mas também não confirmo, porque não tem nenhuma informação oficial. A única informação oficial que a gente tem até o momento é que ele vai ter, ele está atualmente em alpha, fechado para os amigos e familiares do pessoal da trial, e que tem 80% do jogo traduzido. Ó, você viu que apareceu 1 barra 5, é porque eu matei esse mob que tinha a quest aberta ali, tem que matar 5 mobs. Então, ele está em alpha fechado para o pessoal, está sendo traduzido, tem que refinar um pouco mais a tradução ainda, mas já é alguma notícia que a gente tem aí, que até então não tinha nenhuma, sobre o Archeage. Olha aqui, tem mais uma quest, quando tem quest que você tem que interagir com objetos, vai ter essa fumacinha azul em cima. Vou matar aqui para adiantar. Está vendo ali que tem a fumacinha azul? Então, todas as quests que você tiver que interagir com objetos, os objetos vão estar com aquela fumacinha. Ó, vamos usar essa skill que eu acho legal. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, uma calculadora em português, a primeira calculadora aí que o pessoal fez em português, das skills e das profissões, certo? Ela não vai estar 100% atualizada com o que é hoje aqui do Archeage, porque teve uma atualização recente 1.0. Então, eu vou estar procurando para vocês, se eu achar mais alguma que esteja bem atualizada, eu trago aí para vocês, tá? E... Olha aqui, ó, eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer com essa árvore aqui, qual que é a interação com elas. Ah, é só coletar, eu não quero. Então, você sempre que puder derrubar e transformar em madeira direto, podem fazer, que vale a pena. Agora, ficar transformando, coletando elas para depois plantar, não vale a pena, porque é muito barato você comprar a muda direto do NPC, e só fica ocupando espaço no seu inventário e gastando Labor Points. Poupem seus Labor Points ao máximo. Não fiquem gastando eles aí à toa, com coisas pequenas, coletando plantinha do chão. Usem eles para coisas específicas, como coleta de madeira e coleta de minério, tá? Porque é muito importante, os Labor Points aí fazem uma falta enorme aí, quando você chega num level mais alto. Vocês não têm noção, vocês vão ter aí quando estiverem realmente necessitando deles, tá? Aqui eu estou interagindo com mais alguns objetos, aqui. Aqui são mais quests. As quests, como eu já mostrei no vídeo sobre a interface do jogo, você vai ver sempre aqui as numerações das quests. Vocês podem ver que as quests têm uns números do lado, e a numeração vai aparecer depois no mapa. e quando você abre ela, você pode ver para onde você tem que ir para entregar ou para fazer alguma coisa com a quest. No meu caso ali, ó, quando você tem aquele ponto de interrogação em cima do NPC, é que é para entregar a quest. E quanto ao ponto de exclamação, é para você pegar uma quest. Também aparece no minimapa, e no minimapa, onde ficam as quests para você estar pegando aí e fazendo elas. Tá? No caso aqui, tem mais uma quest para fazer. Vamos lá, vamos fazer as quests. E dá-lhe a quest no jogo. Eu, particularmente, gosto bastante desse sistema de quests. Também gosto do sistema que se tinha no Lineage 2 de fazer mais a grind mesmo, só matando o mob. Você vai para o território e fica horas matando os mobs até upar. E cada um se diverte, né? Da sua maneira aí, com cada MMO. Eu acho que cada MMO tem o seu estilo de upar. E eu não acho que seja um demérito qualquer um dos tipos de up do jogo. Particularmente, eu gosto desse sistema de quest. Mesmo que seja, pega quest no território, entrega no mesmo território, e assim por diante. Eu acho que é um sistema que dá bastante certo, que o pessoal gosta também. Apesar de estar um pouco enjoado já, por você ter um pouco batido, mas é bem legal. Espero que comecem a fazer mais eventos dinâmicos, comecem a colocar nos MMOs eventos dinâmicos mais seguidos. Mas, não acredito que vá ser de uma hora para outra, ou tão rápido, até porque tudo depende da engine, de como é que o jogo é produzido. Olha aqui, eu tenho para entregar as quests aqui. Só que ali está pegando fogo. Olha, o Paulo foi ali e pegou, sacanagem. Será que veio para mim também? Para mim, estamos marcando a quest aqui. Vamos ver se agora ela está marcando para entre... Não, está marcando aqui ainda. Tem que esperar voltar a pegar fogo, será? Enfim. Agora voltou a pegar fogo. Deixa eu falar com a NPC aqui. Aí, falei que eu lembrei com o esquema. O que aconteceu aí? Apareceu um padre aí. Falando um monte de coisa em coreano, isso que é o sabor assim, da gente não entender algumas coisas. Mas, eu recomendo vocês aí, quem quiser, vir aprender sobre o jogo, quiser jogar ele, que, pô, se diverte pra caramba, no jogo, porque é demais. O jogo é fantástico. Fantástico, fantástico. Não tenho o que falar contra o jogo, porque, lógico, ele tem alguns problemas sim, tem algumas coisas que ele não é, que ele não é 100%, tem alguns defeitos. O próprio sistema que eu estava elogiando agora há pouco, de up, ele é ultrapassado? É sim. Ele é targeteado também, mas, o sistema de combate dele, por ser uma mistura de targeteado com action, ele torna um jogo totalmente diferente, dos targeteados, dos jogos targeteados convencionais. Porque você tem que se movimentar durante o combate, você não pode ficar parado. Se você ficar parado, você vai tomar todos os danos. Se você não estiver perto do mob, você não vai atacar. você não adianta clicar duas vezes, que ele não vai andar até o mob, e atacar. Você tem que estar se movimentando. Os arqueiros, os magos, eles podem se movimentar durante o combate, mas eles vão ter que estar voltados para o mob, na hora de atacar. Você vai ter que se voltar para o mob, na hora de atacar. Então, tudo isso, torna, esse MMO, um pouco diferente dos demais. Mas, essa questão das quests, serem, serem nesse sistema antigo, ainda, muita gente ainda, não gosta, e acha, que não vale a pena. Eu estou jogando aqui, sem o meu lobo. Meu lobo é o meu fiel companheiro, aí, no PVP. Bate muito, tanca. Gosto muito. Eu tenho o meu lobo aqui, que é o meu pet de ataque, aí, que me ajuda a matar os, os NPC. O... Você tem outros, outros companheiros, aí, outros, outros pets, que podem estar te ajudando no combate, também. Até eu tenho no meu inventário, lá, uma raposa, mas eu prefiro o lobo. É o que eu mais gosto, o que eu mais acho da hora, é o lobo mesmo. Ó, tomei fear aqui. Aí, matamos o... O outro... O outro carinha ali, vamos concluir a quest aqui. Vocês viram aí minha capa? Minha capa, tu pode personalizar tua capa, assim como as velas do navio, dos teus navios, você pode colocar molduras na, na parede das casas, tudo isso você vai, você pode estar colocando aí, para personalizar do seu jogo. O que eu vou falar aqui, quando ele for cego, eu também quero fazer essa quest. Vamos lá, vamos matar ele. Eu acho legal que você tem aqui as skills, ó, dos pets do lado. E o lobo, tem uma questão especial, que ele pode estar dando agression, ele tem a skill de agression. Até cada, uma coisa importante falar, cada pet, ele tem algumas, cada pet não, cada montaria e pet, tem algumas coisas específicas, de cada um. como por exemplo, tem o pet dos Hariharan, que é um dragãozinho chinês, que ele pode ficar invisível, que é uma skill única dele. Eu vou estar trazendo aí, um vídeo só falando sobre montarias, até como, vou estar mostrando para vocês, como pegar todas as montarias do jogo, que no caso, eu já peguei as, as quatro montarias das raças, né. Eu vou estar mostrando para vocês, em vídeo aí, vai ser bem legal. Mais uma árvore aqui, para a gente coletar, vamos derrubar a árvore aqui. Ainda bem, que não tem Greenpeace, que não tem, aquecimento global aqui, que senão a gente estava, é ferrado, né. A quantidade de gente aí, coletando madeira, é absurda. Vocês podem ver, que o sistema de leveling, é realmente, um tanto ultrapassado aí, mas, mas, é bem divertido, eu gosto de, de ver, de conhecer os cenários, eu tenho a minha, uma particularidade assim, minha, de, de querer conhecer todos os cenários do jogo, de, de visitar, então, de fazer todas as quests dos cenários, né, não gosto de passar correndo, de upar correndo, porque, eu acho que a gente perde o conteúdo do jogo, eu acho que, as quests foram feitas pra gente, tá conhecendo também, sobre o jogo, e desenvolvendo, o personagem, upando ele, a gente vai tá aprendendo, sobre as mecânicas, dos personagens, do seu, char, das suas, das suas skills, né, a sua classe, vai tá aprendendo, sobre essa classe, a dinâmica dessa classe, o que eu acho muito importante, desde o Lineage 2, eu, eu tenho essa, essa opinião, todos os MMOs que eu joguei, eu procurei sempre, fazer todas as quests, e o par ao máximo, que eu acho muito importante, tem, tem, tem players aí, que, que focam só no, no level cap aí, de upar correndo, pra chegar no level máximo, mas aí, chega no level máximo, e acabam enjoando do jogo, porque, vem que não tem tanto conteúdo, ou que, level máximo, não tem muita coisa, e, e aí, a gente não tem, acaba perdendo, muito do jogo, muito do conteúdo do jogo, esses players acabam perdendo, e eu acho uma pena, porque, o, o que os desenvolvedores aí, dos jogos fazem, e colocam nos jogos, é, é, é pra ser apreciado, é pra ser visto, né, muita gente perde muito do jogo, por causa disso, e o Archeage, que é um MMO Sandbox, você tem que tá conhecendo aí, todo o jogo, tem que tá vendo, porque, apreciando o jogo, porque você upar, correndo ele, você não vai tá, desenvolvendo, o seu personagem, não vai tá desenvolvendo, o seu, o seu, o seu jogo, né, o seu, o seu desenvolvimento, durante o jogo, uma coisa que eu acho, legal, que é, buscar as origens, né, dos MMOs, que é lá nos RPGs, nos RPGs de mesa, que é a interpretação, de personagens, tu tá jogando MMO, tu tá interpretando o personagem, certo, então, a gente tem que, tem que tá, tendo uma imersão no jogo, e, o Archeage, com certeza, me trouxe essa imersão, eu, quando eu jogo, eu, me sinto no personagem, eu me sinto ali, aquele, cavaleiro, aquele guerreiro, né, no meu caso aqui, um, um cavaleiro aqui, de, né, que, que vai tá aí, fazendo toda a sua jornada, no jogo, certo, eu, acho muito bacana, a gente tá, agora, tá mandando, voltar lá pra trás, olha, o Paulo tá morrendo aí, Tomei Fear de novo, olha, vocês tão vendo ali, que eu não tô perto do, na distância certa do, do mob, eu acabo não conseguindo atacar, eu tenho que chegar perto, pra poder, soltar a skill, por isso que eu digo, que esse jogo, ele é mais, action do que targetado, mais action do que targetado, ele tem esse, esse diferencial aí, de ter que pegar o, de ter que te movimentar, durante o combate, que eu acho único, eu quero, trazer pra vocês aí, alguns PVPs, aí pra vocês verem como é que é, vamos falar aqui com o Paulo, vocês tão ouvindo aí, a trilha sonora do jogo, a trilha sonora dele é fantástica, tem uns vídeos aí, que eu fui fazendo, que eu fui trazendo aí, deixando rolar a trilha, vocês vão ver aí, que cada vez que você muda o cenário, que você muda, a sua ação, no jogo, ele vai atualizando, o, a trilha sonora, e, e é fantástico, é, essa trilha sonora, é demais, as trilhas sonoras, os MMOs coreanos, eu acho, muito legal, muito perfeito, na Inage 2, tinha uma trilha sonora, muito boa também, a Ion também, a trilha sonora, é bem legal, ó, aqui gente, tá num porto, ó, apareceu, o rosto, que a gente vai pegar item, opa, essa quest aqui é boa, ó, os NPCs ali, você vê que aparece, meio que um vídeozinho, quando você vai pegar a quest, muito legal, legal mesmo, bom pessoal, vamos, vamos fazer mais essas quests aqui, a gente vai, acho que, finalizar esse vídeo, porque tá, já muito demorado, muito longo esse vídeo, vamos subir ali, ó, o Paulo acabou caindo aí já, acho que eu tenho que matar esse mob ali, vamos ver, vamos puxar ele, esse aqui é um mini boss, só um monstro, só um monstro um pouco mais forte do que o cenário, olha que legal, acabou a minha mana, uma poção de mana aqui, pra não acabar morrendo, morrendo não, tô com bastante life, só mais forte que ele, sou mais forte que ele, vamos dar um shield stun nele, e arrebentar de uma vez, aí ó, matamos, vamos descer lá, pra entregar a quest, vocês tão vendo que fica aquele, foguinho ali em cima, pra identificar onde que a quest, onde tem pra pegar, ou pra entregar a quest, eu acho legal, isso que, fica mais fácil de identificar, vamos escolher aqui o item, dar ok, vamos abrir esse item aí, vamos ver o que ele tem, olha, veio um elmo, como o elmo não é melhor que o meu, então vamos deixar aí, bom pessoal, vamos finalizar esse vídeo por aqui, já tá meio longo, obrigado por assistir, fica o convite aí pra vocês, virem jogar com nós aí, no servidor coreano, aprender sobre o jogo, e se desenvolver bem aí, o seu gameplay dentro do ArcheAge, pra quando chegar no, no servidor americano, a gente tá, 100% conhecendo o jogo, e, ir direto pro que interessa, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir, curtam, compartilhem o vídeo, compartilhem esse jogo, fantástico, deixem nos comentários aí, a sua, seu elogio, sua crítica, seu, eu vou tá lendo aí, trazendo, melhorias pro canal, conforme vocês forem me, me, me passando, obrigado por assistir, um abraço, até mais, e falou!